Eu e um monte de colega e amigo ligando, né? O pai não conseguia atender direito ao telefone. Eu fiquei muito feliz, claro. Sempre o dinheiro vem numa boa hora. Terminou a reforma lá em casa, que a gente tinha começado. E com o carro eu vou ficar. O Trilegal Tchê já distribuiu quase 4 milhões em prêmios só para o interior do estado. E vem muito mais por aí. Nesse domingo, o Trilegal Tchê tem 90 mil reais em dinheiro vivo. Garanta logo o seu. Trilegal Tchê, sua vida. Muito mais. Obrigado.